Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, é aqui, ó, a nossa última videoaula, certo? Desse modelinho aqui, que é um tipo modelo gladiador, na verdade, de amarrar na canelinha, tá? Olha aqui a outra que já fiz, já tá aqui no canal. Inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos dois vídeos, que é a parte 1, que é esse aqui, e a parte 2, que é essa aqui, cortando o chinelo e aplicando a manta de estrada. Vou tá deixando o link aqui embaixo, certo, meus amores? E hoje é a finalização. O que a gente vai precisar pra tá fazendo a finalização? A gente vai usar, ó, claro, um chinelo 37, 38, ou 39, 40, a opção que vocês acharem melhor aí. Eu também vou usar, ó, couro sintético. Isso aqui, gente, vocês podem usar o que vocês quiserem. Vocês podem usar um cordão, o que vocês acharem melhor. Mas, no caso, eu tô fazendo aqui com couro sintético. Eu vou fazer o próximo com o cordão também, certo, gente? Eu também tô usando esse aqui, ó. Isso aqui chama Tessel de couro sintético, ok? A gente também vai usar terminal tip, terminal tip de amassar. Tá vendo? Aquele abertinho aqui. Essa pontinha aqui a gente tira. Ok? E a gente também vai usar, é claro, o cabedalzinho de pérola. A gente vai usar tesoura, alicate. Estou usando uma agulha 08 pra costura. Um fio de nylon 035, né? E é isso aqui, o material que a gente vai usar pra tá terminando essa videoaula de hoje, certo, meus amores? Também quero pedir pra vocês, meus amores, que ainda não é inscrito, se inscrevam aqui no meu canal. Curte, comenta, não esqueça, gente, de compartilhar. E também, é... de deixar aquele seu comentário, tá bom? É muito importante pra nós. Então, sem muitas delongas, vamos para a nossa videoaula, meus amores. Então, vamos lá, meus amores. Ó, tirei essa parte aqui, tá? Porque eu não consigo fazer costura com isso aqui, aqui, né? Então, vamos lá. Ó, vocês vão colocar aqui, ó, na correia, certo? E essa parte aqui do meio, essa parte aqui, ó, ela tem que ficar aqui, certo? Então, vamos lá, ó. Segurando aqui, aí vocês vão ter mais ou menos uma noção aqui embaixo de onde vocês vão começar, certo? Então, eu vou começar por aqui, ó, bem próximo, é claro. Gente, eu vou só iniciar isso aqui pra vocês, porque isso aqui, meus amores, é muito fácil, tá? Muito fácil mesmo fazer a costura. Mas, enfim, como eu quero finalizar o vídeo, né, eu vim trazer aqui pra vocês, certo? Não tem corte esses pedacinhos aqui, pelo menos aqui do início, pra eu começar pra vocês. Então, vamos lá, ó. Sempre segurando aqui, pra vocês terem mais ou menos uma noção de onde que vai ficar, certo? Essa pontinha aqui, ó, vocês sempre deixam ela acima um pouquinho aqui da parte do meio, certo, gente? Gente, esqueci, ó, na ponta do meu fio já tem um nó, tá? É claro que vocês não podem esquecer disso, ó. Vou tirar a medida, como eu falei pra vocês, essa pontinha aqui tem que ficar um pouquinho acima daqui da correia do chinelo, certo? E vamos lá. Desci com o meu fio pra baixo, vamos subir com ele pra cima pra gente... Ó, vou voltar com o meu fio aqui, bem próximo de onde eu desci, tá? Vou vir mais ou menos bem aqui, na pontinha aqui, um pouquinho pra trás, só um pouquinho. Ó, mais ou menos aqui, que eu quero primeiro entrar naquela pérola da ponta. Olha aqui, ó, quero entrar nessa pérola aqui primeiro, ó. Quero deixar ela firme, tá? Assim como tá no outro, na outra correia aqui, no outro chinelo que eu acabei de ver, certo? Então, vamos lá. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Gente, às vezes não fica muito legal o chinelo aí pra vocês verem, mas enfim. Ó, entro aqui do outro lado, tá vendo? E já vou levar a minha agulha, ó, eu empurro deitado pra mim ir lá pra frente, certo? Pra mim andar um pouquinho lá pra frente. Ó. Chegando aqui, eu puxo. E vai ficando dessa forma aqui, ó. Ó. Pronto, já tá firme essa pontinha aqui, certo? E olha como ficou ali em cima, do jeito que eu queria. E agora, meus amores, ó, vou levar a minha agulha um pouquinho mais pra frente, porque a gente tem que entrar numa pérola que fica aqui embaixo, no meio, e ela tá um pouquinho escondida. Então, sua agulha pode sair em qualquer lugar aqui, na parte de baixo, né, voltando pra cima. E a gente vai procurar essa pérola. Que no caso, eu tenho que virar pra vocês verem, senão vocês não veem, ó. Eu quero entrar dentro dessa pérola bem aqui, tá vendo? E eu já vou entrar dentro dela, ó. Essa pérola do meio, tá vendo? Ah, do meio aqui, ó. Retinho daqui pra cá. E agora, eu vou ter que baixar. Não vai ter mais como eu mostrar pra vocês a parte que eu vou entrar novamente. Gente, ó, entrei lá. Então, vamos entrar aqui na frente. Eu tô sempre, gente, ó, como aqui tem uma, duas, três divisas da manda de estrais, eu tô sempre voltando dentro da do meio, tá? Que é pro cabedalzinho ficar bem no meio mesmo. Deixa eu voltar aqui. Empurrando um pouquinho pra frente a minha agulha. Puxo aqui. E vai ficando assim, gente, ó. Dá um pouquinho de trabalho, porque não tem como a gente mostrar bonitinho pra vocês. Por causa do cabedalzinho, certo? E olha como que já tá ficando, meus amores. Muito, muito fácil. Gente, daqui pra frente, o que vocês vão fazer agora, ó? Eu entrei nessa pérola aqui, tão vendo? Agora, eu vou passar aqui no meio. E vou entrar dentro desta outra aqui, ok? Chegando aqui, ó, eu vou vir pra essas duas aqui do lado, que é pra eu me pregar ela de um lado pro outro aqui. E assim vocês vão fazendo. Não tem como eu tá mostrando a parte de baixo aqui pra vocês, porque eu vou ficar com ele assim, certo? Mas, enfim, vamos ver o que eu posso tá fazendo, ó. Volto novamente com minha agulha pra cima. Como eu falei pra vocês, sempre na parte do meio, tá? Ó, vou mostrar mais aqui pra vocês, que acho que vai dar pra mostrar, ó. E entro nessa do meio aqui, ó. Tá vendo? Vocês têm que fazer o malabarismo de vocês. Porque como eu já costurei a parte de trás, vamos ver se dá pra sair aqui. Pera aí. Gente, olha aqui, ó. Consegui sair aqui. Só pra mostrar pra vocês. Quase não dei conta. Porque se ela tivesse baixa pra você colocar a sua agulha, seria mais fácil, tá? Vou puxar aqui pra vocês verem. Eu vou puxar, gente. Já vou puxar com força, que é pra apertar a parte de trás aqui. Que fogou enquanto eu tentar. Vou colocar a agulha aqui, certo? Então, vamos lá, ó. E, ó. Ela já tá bem firme. Até aqui, ó. Até aqui ela já tá firme. O que eu vou fazer aqui agora, Edilene? Vou descer com a minha agulha. Porque essas pérola aqui, ó. Vamos virar aqui, ó. Esta pérola e esta pérola, eu tenho que segurar ela com o meu fio, tá bom? E é rapidinho que eu vou fazer isso. Pronto, gente, ó. Já tá aqui, ó. Bem presa. Vou puxar, né? E eu vou virar aqui pra vocês. A parte de baixo do meio fica assim, tá? Vou entrar bem próximo aqui de onde eu saí, tá? Porque agora, gente, eu preciso sair com o meu fio, com a minha agulha, bem aqui assim, ó. Bem pra cá. Pra este lado, tá? Então, a gente vai levar a minha agulha aqui. E vou entortar ela pro ladinho, que eu quero que ela vai, certo? E vamos ver aonde esta agulha vai sair. Ver se vai dar tudo certo aqui. Pera aí. Eu preciso colocar o meu dedo aqui na meia, pra mim ter mais ou menos uma noção de onde vai sair a agulha. Meus amores, deixa eu mostrar pra vocês aqui aonde que saiu minha agulha. Olha. Minha agulha saiu bem aqui, ó. Bem do lado da pérola, que eu falei pra vocês. Que eu quero entrar, certo? Ó. Agora eu vou entrar dentro dela. Deixa eu dar uma viradinha aqui. E olha só. Vou entrar dentro dela aqui, ó. Olha aqui. Opa, pera aí. Deixa eu puxar aqui. Ó, vou entrar dentro dela aqui. E aqui, ó. Onde eu vou sair, tá vendo? Vou puxar. E agora, eu vou descer com o meu fio aqui. Vou subir novamente pra vir pra cá, pra este lado. Que é pra mim entrar dentro dessa outra aqui também. E olha, gente. Já tô entrando aqui, subindo. Gente, você não faz ideia do quanto é difícil fazer isso aqui com esse negócio no meio. Você tá vendo? O outro foi tão rapidinho. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde eu estou saindo, ó. Saí bem aqui, ó. Certo? Puxei. Olha, puxei. E agora, eu vou voltar dentro dessa aqui, ó. Não tem como eu levantar pra vocês, porque esse lado aqui, gente, já tá costurado, tá? Então, aqui, a gente vai fazer o malabarismo novamente, ó. Vou sair aqui, do outro lado, tá vendo? Mas vocês têm que costurar esta pérola aqui do lado. Deixa eu segurar aqui pra não dar um nó no meu fio, né? Eu coloquei, gente, um metro e meio de fio na minha agulha, tá? Pra costurar. Desculpe. Ó, como eu saí aqui desse lado, eu vou dar uma leve levantadinha aqui desse lado, certo? Que é pra mim descer com a minha agulha aqui. Ai, meu Deus. Ó, vou descer um pouquinho aqui. Vamos ver mais ou menos onde que eu vou descer. Ó. Descer mais ou menos por aqui. Vamos lá. Depois, eu vou voltar com a minha agulha subindo, que é pra mim fazer o arremate. Eu vou já fazer o arremate sozinha, tá? O arremate, aí, vocês escolhem como vocês vão fazer. Porque, olha... Deixa eu ver aqui, deixa eu terminar aqui, só pra mostrar pra vocês. Pronto. Puxei. E pronto, meus amores. Olha isso aqui. Ó. Já tá bem costuradinho aqui, tá bem firme, ó. Bem firme mesmo. E agora, eu vou puxar pra cá. Vou fazer o arremate pra gente colocar essa parte aqui pra finalizar, tá? Hoje vai ser bem rapidinho o nosso vídeo. Pronto, meus amores. Ó, terminei aqui, fiz o arremate, tá? Agora, a gente vai fazer esta parte aqui. Agora, eu vou colocar a correia, né? Gente, lembrando que isso aqui não machuca o pé de forma alguma, tá? Não machuca mesmo, tá bom? Então, podem ficar tranquilo que não machuca o pé. Essa parte aqui de dentro não machuca. Pronto. Coloquei. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, certo? Agora, meus amores, o que eu vou fazer aqui pra tá entrando dentro da pérola, certo? E eu vou fazer assim, ó. Eu vou cortar aqui a ponta. Corta mais um pouco. Ó, cortei mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Aí, vocês vêm aqui, ó. E faz o teste pra ver se dá certo. Pra tá entrando de um lado pro outro, tá? A pontinha dele lá, ó. Tá vendo? Saiu a pontinha aqui. Então, é isso. Certo? Agora, você pega o terminalzinho, ó. E essa pontinha aqui, vocês quebram ela, certo? Ó. Vamos quebrar ela. É facinho de quebrar. Pega o alicate e faz isso aqui, ó. Já quebrou, tá vendo? Ó. Quebrou. E agora? Peguei o tassel. Ó. Peguei o tassel. Vamos entrar essa pontinha aqui, ó. E vou puxar pra sair lá do outro lado, certo? Pra vir lá pro outro lado, ó. Por isso que eu falei pra vocês que é bom vocês colocarem de um metro e trinta a dois metros. Ou, de um metro e trinta a um metro e meio. Tanto faz ser do cordão, como do fio, que vocês forem usar aí, certo? Chegando aqui, ó. Vai arrumando bonitinho. Ok. Ó. Vai ficando assim. Ó. Agora, vocês vão pegar aqui, ó. E vão pôr aqui, ó. Vamos colocar assim. Segurem de um lado pro outro. Ó. Dá uma pontinha pra não ficar muito em cima disso aqui, ó. Afasta um pouquinho pra cá. Agora, eu vou pegar o meu alicate e vou fechar um lado, tá? Deixa eu puxar mais um pouquinho esse couro aqui. Isso. Tá bom. Segurar aqui pra vocês verem. Vou apertar um ladinho, tá? É super fácil, gente. Isso aqui é muito fácil. Tá um pouco complicado aqui eu fazendo pra vocês. Porque quando a gente tá fazendo o vídeo é uma coisa totalmente diferente, né? Do que vocês tá fazendo aí e tudo mais. Mas eu fiz isso aqui rapidinho no outro. Mas, enfim. Vamos lá, ó. Fecha um lado, não. Ó. Fechei um lado. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui o couro aqui entortou, né? Mas é normal. E vamos fechar aqui o outro lado agora, ó. Puxar aqui pra ficar arrumadinho. E vamos fechar aqui o outro lado, ó. Nossa, ficou muito lindo. E olha como que ficou, gente. Olha que lindinho que ficou, tá vendo? Ó, o outro lado. Ficando dessa forma aqui. Certo? Ó, esse ladinho aqui já tá pronto. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos entrar aqui na pérola, né? Vocês tem que fazer pra não ficar enrolado o fio. E vocês vêm aqui, ó. Na pérola. Entra aqui, ó. Ó, do outro lado saiu bonitinho. Ó. E vamos puxar um pouquinho aqui pra mim fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer ali do outro lado, certo? Vamos cortar essa ponta aqui, né? Essa pontinha. E vamos fazer a mesma coisa ali do outro lado, tá? Desse lado, aliás. Vou cortar essa pontinha igual eu fiz. Pronto. Cortei. Lembrando, meus amores, que esse terminal aqui tem vários tamanhos, tá? Esse aqui eu peguei pra mim fazer essa trama aqui, porque foi a primeira vez que eu fiz esse modelinho de chinelo. Mas eu acho que os próximos que eu for pegar, eu vou tentar pegar um pouquinho maior, certo? Ó. Saí aqui. Vamos entrar aqui. E eu cortei antes de entrar, ó. Tá vendo? A bicha é burra. Aí o que que eu fiz? Tive que cortar uma pontinha assim, pra poder entrar. Tudo bem. Não tem problema, meus amores. Deixa eu ver aqui como é que tá, pra não ficar... Enrolado. E entro aqui, ó. Bem fácil, ó. Entrei. Puxo. Pronto. Não deu trabalho, né? Graças a Deus. Corta essa pontinha só um pontinho. A questão daqui a pouco vai ficar um lado maior e outro menor. Vocês não esqueçam de colocar aqui dentro antes de vocês cortarem a pontinha. Se você estiver usando um fio, alguma coisa, um cordão, aí tudo bem. Ó, vamos colocar aqui também, mesmo jeito que eu acabei de fazer ali do outro lado, certo? Seguro. Deixa eu dar uma apertadinha aqui do outro lado contrário pra ver. Opa. Apertei um pouquinho lá. Vamos apertar um pouquinho aqui do outro lado. Com jeitinho, minha gente. Por favor, com jeitinho. Deixa eu puxar um pouquinho esse corinho pra assim, que tá muito pequeno. Isso. Agora sim. Agora sim, melhorou. E agora eu vou apertar. Ó. Deixa eu vir aqui desse outro lado. Ai, gente, eu tô meio agripada. Não liga não, viu? Tá demorando assim, mas é porque é com jeitinho, tá? É jeitinho aqui, meus amores. Ó, tá dando certo. Tô apertando. Tô apertando. Apertei de um lado, vamos para o outro. Apertei também do outro lado. E ficou dessa forma aqui, ó. E não sai não, viu, gente? Não sai, porque eu fiz uma pra mim. Tô fazendo teste. Eu vou arrumar um pouquinho mais desse aqui, peraí. Pronto. Eu arrumava de melhor. Ficou bom. E é isso aqui, meus amores. Apertem bem, tá? Não tenham dó de apertar. E pronto, gente. Tá prontinha. E olha aqui como que ficou, meus amores. Que coisa mais linda, olha. Tá vendo? Que gracinha que ficou. E é isso, meus amores. Ó. Ó o outro pé aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Ok? Ó. Feita com muito amor e carinho. Ficou muito linda, gente. Muito linda mesmo. Olha que gracinha. Eu tô apaixonada. Eu espero que vocês tenham gostado. Feita com muito amor e carinho. E muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.